Gostei de falar sobre o curso da Vão de Investimentos, que fez a minha ideia mudar em relação ao mercado de renda variável e as possibilidades de investimento no mercado de renda fixa. Antes, para a minha bolsa, era um mundo onde era algo muito arriscado, onde para você ter o controle dos seus investimentos, você teria que te mandar muito tempo, ficar controlando na tela as operações de valor, venda, compra. No entanto, quando eu fiz o curso da Avante, eu pude acessar a um outro universo, o universo da bolsa, mas com uma visão diferente. E gostei muito do conteúdo, gostei muito do saber, do conhecimento dos dentores, do Hudson e do Ítomo, e também o apoio dentro desse processo, da primeira compra, dúvidas que vêm, a disponibilidade. O assunto foi tratado de forma bem inteira, não foi nada raso, onde me construí, eu construí a minha autonomia, que hoje eu tenho a minha carteira, depois do curso feito, ou seja, eu tive conhecimento, consegui ter esse acesso, consegui ter autonomia e feliz pelo resultado. Obrigada.